Olá amigos e amigas internautas do Facebook, do blog do Josenberg e também do canal do YouTube aqui eu já vou pedindo para você se inscrever logo aqui abaixo nessa tarja vermelha com o nome branco inscreva-se, aí você clica, se inscreve, não esquece de clicar no sino para toda vez que a gente postar um vídeo novo você ser informado e também, claro, deixar o like, deixar aí o seu joinha que nos ajuda muito aqui na nossa missão no canal do YouTube, tá bom? A gente já agradece Bom, a gente está aqui nesse dia 27 de agosto de 2017, as margens do açude Oroz para mostrar a vocês como é que se encontra hoje a situação do nosso maior patrimônio da população oroense que é o açude Oroz, o quanto ele já secou e a situação vocês vão ver a partir de agora Deste ponto, próximo ao galpão dos pescadores, veja só como a água diminuiu Na antiga ilha do Cosmo que você está vendo aí, veja como ela está próxima da outra margem do açude E aí 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 De acordo com o escritório do Denox em Oroz O nosso açude está baixando a cada 24 horas 1 centímetro E a válvula de espessora E a válvula de espessora, juntamente com o canal Oroz Feiticeiro E as turbinas estão liberando a cada segundo 2.315 litros de água Diminuindo ainda mais as águas do açude Oroz Conversamos com alguns barqueiros e eles nos informaram que o turismo praticamente inexiste as margens do açude Oroz Antes de acabar a matéria, quero pedir a você para se inscrever em nosso canal aqui no YouTube Na tarja vermelha Inscreva-se e não esqueça de clicar no sino Porque toda vez que a gente postar um vídeo novo, o YouTube vai te avisar Ah, e não esquece de deixar o seu like É muito importante para a gente aqui do canal Portal Oroz, informação com credibilidade a serviço do povo Muito obrigado e até o próximo vídeo do canal Tchau